As aparências enganam. Eu acho que o marido de Siobhan pode estar atrás da cabeça. Você estava bastante assustado na última vez que você estava aqui. Eu lhe deu a impressão de que ele tinha? Eu tive a sensação de que você estava com medo de sua mãe. Será que Bridget vai conseguir fugir? Você quer me dizer porquê você vai ver um advogado? Se alguém fosse depois da sua irmã Siobhan, então eles vão depois. Não perca o episódio inédito de Winger, uma mulher, duas vidas. Segunda dia 31 às 22 horas só no estúdio Yonovorso. Tchau.